Música Jornal do Meio Dia, apoio cultural, acerte assessoria empresarial, Farmapop, farmácia de manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, Teto Imóveis, para cada alegria um momento, para cada família um teto. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 23 de dezembro. Estamos começando o Jornal do Meio Dia. Nessa última edição, a gente fala sobre as mudanças que vão acontecer aqui na TV. Esse é o assunto da nossa entrevista, que acontece daqui a pouquinho. Antes, a gente fala sobre o projeto Rede de Mediadores, desenvolvido pela EFE, e também sobre um projeto que leva esporte para crianças carentes aqui na cidade. Em outubro, a AMEC iniciou um projeto social em Montenegro. A associação oportuniza que crianças conheçam e pratiquem tênis. As aulas acontecem em duas escolas estaduais da cidade. As aulas de tênis são uma oportunidade de integração e aprendizagem esportiva. O Educando Através do Tênis é um projeto idealizado e desenvolvido pela AMEC, Associação Montenegrina de Esporte e Cultura. Foi o Daniel Costa, que é o fundador da AMEC, da Associação Montenegrina de Esporte e Cultura. Ele era professor de tênis, ele deu aula de tênis durante 16 anos, e sempre teve interesse em ter um projeto, um contraturno escolar. Então, foi através do deputado federal, o Pompeu de Matos, que ele conseguiu, através de uma amenda parlamentar, os recursos para nós começarmos o projeto. E foi aí que surgiu o Educando Através do Tênis. O projeto é realizado no contraturno escolar e atende 32 crianças de duas escolas estaduais, a Álvaro de Moraes e a Ivo Biller, o CIEP. O projeto tem duração de 12 meses e, por isso, segue com as atividades até setembro de 2022, sem parar nas férias. Além de ser uma atividade nova, o projeto oferece benefícios aos participantes, que vão da saúde ao rendimento escolar. Primeiramente, a gente tira as crianças de casa, né, evitando o sedentarismo, evitando a obesidade infantil também, vindo para a escola, fazendo uma atividade física, praticando exercício físico, né, que é super importante, principalmente na faixa etária deles, né. E o rendimento escolar também, ajuda muito no rendimento escolar, né, que ajuda na concentração, né, a combater doenças, até porque o esporte, ele é favorável à saúde, né, tanto física quanto mental. O retorno dos pais é muito positivo, dizendo que eles cuidam o horário das aulas, querem participar, estão sempre assim, ó, já está na hora do tênis, né, nós precisamos ir para a escola. Então, eles estão gostando demais, assim, a gente está tendo um retorno muito bom, assim, da parte deles e dos pais também. É muito legal, é divertido e eu gosto muito de fazer. Eu acho legal que eu vou continuar a jogar até acabar. Já tinha jogado tênis antes? Não. Como é que é? Tem uma dificuldade, é difícil, é fácil, é legal? Conta aí. É legal e fácil. É um pouco fácil, mas é difícil, é ao mesmo tempo, mas tem que fazer. E é legal? É. Eu me divirto mais e às vezes é difícil, muito difícil, né, e... Mas vale a pena aprender. Vale a pena aprender, é verdade. A aula de tênis é uma aula maravilhosa. Se tem férias agora, eu vou continuar fazendo. E eu queria dizer também que um beijo para todo mundo, para a minha mãe, querida, amada, eu amo muito ela. E para todos que me acompanham também, gente, eu tenho um canal no YouTube, no TikTok e no Instagram também. Então, um beijo, gente. Um beijo, Brasil. Que isso? Em 2019, a Associação Amigos da Fundarte foi contemplada no prêmio Descentrate. No entanto, por conta da pandemia, foi preciso reorganizar o projeto Rede de Mediadores da EFE, que ocorre na Galeria de Arte Luiz de Chuambac. A Associação Amigos da Fundarte foi contemplada com o prêmio Funarte Descentrate em 2019 com o projeto Rede de Mediadores da Galeria de Arte Luiz de Chuamba, o qual foi classificado em primeiro lugar na categoria de Artes Visuais em âmbito nacional. Bom, lá em 2019, a Funarte, que é a Fundação Nacional de Artes, lançou um edital chamado Prêmio Funarte Descentrate e a EFE, a Associação Amigos da Fundarte, foi proponente desse projeto que nós idealizamos, um projeto que já existe desde 2004, a Rede de Mediadores. E esse projeto foi contemplado em primeiro lugar, diga-se de passagem, em âmbito nacional, que para a Fundarte, para a Galeria e para a Rede é muito legal, é de suma importância. Então, o objetivo original desse projeto era ampliar o alcance das mediações com o público escolar e também fortalecer a Rede de Mediadores, com reuniões de estudo, planejamento, e então através do pagamento também dessas mediadoras, tanto para as reuniões quanto para realizar as mediações. Porém, por conta da pandemia, ele não pôde estar acontecendo com visitações presenciais na Galeria de Arte, então o projeto teve que ser remodelado para um formato à distância. Como as escolas estavam todas no ensino remoto e depois passou para o ensino híbrido, a gente precisou desenvolver todas as atividades de mediação no formato à distância. Então, um outro desafio foi remodelar, reavaliar e reinventar como fazer mediação, que até então fazíamos presencialmente nas exposições da Galeria de Arte Luiz de Chuamba, como fazer isso de maneira remota, alcançando as escolas, alcançando os e as estudantes. Então, ele foi planejado através de materiais educativos elaborados a partir das exposições da Galeria que chegariam às escolas com a parceria das professoras, da SMEC, e com propostas práticas, reflexivas, que esses alunos e alunas pudessem, além de conhecer, através das informações que a gente fornecia por diversos materiais, também pensar e produzir sobre essas exposições. O projeto, então, ele foi desenvolvido por oito integrantes da rede de mediadores, universitários, todas estudantes de arte ou já formadas nos cursos de arte da UERGS, e as nossas reuniões foram todas semanais, de forma online, para planejamento e organização das atividades do projeto. Durante a realização do projeto, nós tivemos parceria com escolas municipais e estaduais da rede de ensino de Montenegro, as quais, desde o início, as professoras de arte se mostraram muito parceiras do projeto e levaram até as suas turmas as atividades do projeto. Uma das ações desenvolvidas durante as nossas reuniões pedagógicas da rede de mediadores foi a elaboração de cinco materiais educativos. Um material educativo para cada exposição que estivesse acontecendo na Galeria de Arte Luí de Chuamba. O primeiro material educativo desenvolvido foi um zine, um formato de fanzine, que é um livrinho que pode ser feito de forma artesanal. E nesse primeiro material educativo, nós resolvemos trazer quem era a Galeria de Arte Luí de Chuamba e também a artista que dá o seu nome à galeria, que é a Luí de Chuamba. O segundo material educativo foi o zine 2, que foi um material produzido a partir da exposição Sala 5, Encontros Cotidianos, que foi uma exposição com trabalhos dos graduandos de artes visuais da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o ERGS. Então, a partir das obras desses artistas, nós fizemos uma proposta educativa para cada um dos trabalhos apresentados. Então, o terceiro material educativo elaborado pela Rede de Mediadores foi a partir da exposição coletiva que aconteceu na Galeria em maio e junho, chamada Para Vir a Ser o Que Sou. Então, com videonarrativas, com biografias, imagens da exposição, se montou um mapa a partir da planta da Galeria e a partir de onde esses trabalhos artísticos estavam localizados, se montou esse mapa numa ferramenta, numa plataforma chamada Prezi. Então, os alunos recebiam esse link e, através do próprio celular, ou a professora na sala de aula poderia acessar no computador, eles poderiam seguir um caminho não linear. Então, eles poderiam visitar, ver a biografia do artista, a foto ou da artista, ler sobre ele, ver o trabalho, ver a imagem do trabalho e também escutar uma videonarrativa que a Rede de Mediadores criou a partir daquelas imagens. O quarto material educativo produzido durante a elaboração do projeto foi a partir da exposição O Que Vem, que eram de graduandos do curso de artes visuais da UERGS. Essa exposição, então, tinha como objetivo convidar acadêmicos e egressos dos cursos de artes para enviarem um cartão postal. Então, durante o período expositivo, a galeria ficou recebendo cartões postais de diferentes lugares, de diferentes pessoas, para ocupar o espaço expositivo. Então, como material educativo dessa exposição, a gente convidou os professores e também os alunos para criarem os seus cartões postais, para, depois, acontecer uma troca desses cartões postais entre as escolas. O último material educativo realizado pela Rede foi através da exposição, ou melhor, a partir da exposição, através da imagem 2021, que é uma parceria com a UERGS, que acontece todo ano, privilegiando a fotografia como arte contemporânea. Então, nós pensamos, novamente, de poder propiciar que os estudantes entrassem na galeria, sem realmente estarem aqui presencialmente. Então, a ferramenta, que foi muito bacana, foi uma tour virtual em 360 graus. Então, através de um link também no YouTube, esses alunos poderiam visitar, mover para cima, para baixo, para o lado, como se estivesse mesmo nesse local. Então, esse tour virtual tanto aproxima das obras, quanto dá uma dimensão do espaço da galeria. Depois do projeto realizado, reinventado, na verdade, é um sentimento de muita satisfação ter participado desse projeto, muito em função desse desafio do que tínhamos em mãos lá em março de 2021, sabendo que a gente ia ter que fazer esse ano, não podia prorrogar mais ainda. Então, olhando lá e olhando hoje o que construímos como rede de mediadores e com a parceria com as escolas, com as professoras, com os estudantes, é um projeto que vai ficar para a história. Tanto como registro, nós nunca produzimos tanto registro que está disponível na internet, gratuitamente, exemplo dos arquivos em PDF também, do folder informativo. Então, creio que é um legado para a Fundarte, para a galeria, para a rede de mediadores. E agora nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós temos uma entrevista para te explicar sobre as mudanças que estão acontecendo aqui na TV Cultura. A gente já volta. Estamos de volta com o Jornal do Meio Dia. E agora sim vamos falar então das mudanças que a gente vem anunciando ao longo dessa semana que vão acontecer aqui na TV Cultura. Por isso aqui no estúdio a gente está recebendo o Estevam Dornelis, que é coordenador de mídias digitais da TV e da Fundarte, que vai nos explicar então sobre essas mudanças previstas, essas mudanças que vão acontecer em 2022. Bem-vindo, Estevam, ao último Jornal do Meio Dia. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estevam, a gente vem então nessas últimas edições falando dessas mudanças, tem planos, novos programas para o ano que vem, mas antes dos novos, alguns encerram. O Jornal do Meio Dia é um desses, encerra mesmo. Hoje é o último, é isso? Hoje é o último. Então, primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. de estar conversando contigo, com o pessoal que está nos assistindo. E é exatamente isso. Para a gente conseguir produzir novos programas, alguns têm que chegar ao final, né? E é com muito respeito aos 20 anos, mais de 20 anos do Jornal do Meio Dia, que nós estamos então agora implementando essas mudanças aqui na TV Cultura do Vale. E é, então, seguindo essa tendência mundial dos streamings, né? Esse foco que a gente vai ter agora é realmente para a internet. Então, o jornalismo da TV não vai terminar, os programas especiais da TV não vão terminar, as pessoas vão continuar nos acompanhando, né? Esperamos que sim. E tudo agora com um foco pensado mais em como o nosso público consome os nossos produtos. Então, dessa maneira que foi pensada essa nova, esse ano de 2022 para a TV. Quer dizer, a gente vai estar em outras plataformas, então, em outros meios de acesso aí para a comunidade. Exatamente. Além aqui da TV Cultura, a gente vai estar no nosso canal do YouTube, a gente vai estar no Facebook, a gente tem feito um trabalho agora mais intensivo também no Instagram. e nós estamos estruturando um site, fazendo estudos se a gente consegue colocar também em algum aplicativo, né? E é realmente, como eu disse antes, seguindo a tendência mundial e procurando atender as pessoas da maneira que elas consomem, né? Hoje, no Brasil, cerca de 10 horas os brasileiros passam nas redes sociais, sendo a trabalho ou no lazer. Então, essa maneira nova, que não é tão nova, mas agora mais reforçada, de consumir os conteúdos, é muito importante que a gente possa contemplar o nosso público dessa maneira. E Montenegro e a região, aqui o Vale do Caí, sempre foi notícia aqui na TV, né? Sempre teve muita presença aqui. Montenegro, a região, o Vale do Caí, todo mundo segue ainda sendo representado aqui na TV? Com certeza. O jornalismo da TV, ele vai continuar. O nosso foco, então, TV Cultura do Vale é arte, educação, cultura e mostrar ao povo montenegrino, né? O que nós temos feito, o que acontece na cidade. E, com certeza, ainda vamos seguir nessa linha, mas com essa nova, com esse novo formato, né? A nossa linha editorial, ela vai continuar bem parecida, mas os formatos, eles vão mudar. Tem programas novos já sendo planejados? Como é que vai ser? Para o ano que vem, já dá para anunciar um pouquinho, já dá para dar um spoiler, digamos assim, de como é que vai ser 2022 aqui? Sim, agora, nos primeiros meses de 2022, então, em janeiro e fevereiro, inclusive, a gente vai contar com uma programação de reprises, né? Nós escolhemos alguns programas que já estão disponíveis também nas nossas redes sociais. Nós escolhemos os mais assistidos, então, de segunda a sexta, todo mundo vai poder acompanhar, tanto na TV aberta, quanto nos nossos canais digitais, essas reprises. E para o ano de 2022, então, a partir de março, nós estamos com alguns programas novos. O jornalismo da TV, ele vem em formato de boletim, né? Com matérias mais dinâmicas, né? E teremos também um programa de culinária, programas de educação. E seguimos, então, com essa pesquisa, agora em janeiro e fevereiro, procurando o que o povo montenegrino acredita que deve ser colocado aqui na TV, porque a TV Cultura do Vale é a TV de Montenegro, é a TV do Vale do Caí. E, com certeza, continuamos, então, representando a nossa população aqui na TV. Dicas do Alquimista, Dá o Play, esses dois seguem ainda na nossa programação, né? Os dois seguem, exatamente. Nós temos esses dois programas que seguirão na nossa programação, que são muito interessantes, muito legais, né? O Gilberto e o Augusto que apresentam. Gilberto, Dicas do Alquimista, o Augusto, o Dá o Play. E eles seguem nos mesmos dias. Agora, no recesso, a gente vai postar nas redes sociais a nossa grade de programação, quando que vai entrar o Dicas do Alquimista, quando que vai entrar o Dá o Play, e também as reprises. Então, já fica a dica para quem quiser acompanhar as reprises, que vai estar nas nossas redes sociais a grade de programação. Reprises na TV, no 53.1. Segue nesse horário do Jornal do Meio-Dia, a partir do 20h30. Segue no horário do Jornal do Meio-Dia, para a gente continuar com esse nosso horário que o pessoal já está acostumado, né? Perfeito. E para a gente encerrar, né? Já que a gente vai estar mais presente aí nas redes sociais, é uma porta também, é um acesso aí para que a comunidade também faça parte aí da TV, contribua e também se faça presente aqui, né? Também é da TV, né? Com certeza. Esse novo momento, como eu já falei, reforço agora, é pensado na maneira que as pessoas consomem a TV, né? Então, isso não acontece só em Montenegro, isso acontece mundialmente, né? Na era dos streamings. Então, a gente vai colocar disponível e também na linguagem da internet, que eu acho que é super importante que a gente consiga atingir esse público. Então, a participação da nossa população é completamente... Imprescindível, Guadra. Imprescindível e muito importante porque a troca que se tem na internet ela é muito grande. Então, acredito que realmente em 2022 a gente vai conseguir fazer a TV Cultura do Vale juntos, né? Com essa interação que a internet nos possibilita. Então, eu fico com o convite, né? TV Cultura do Vale no Facebook, arroba TV Cultura do Vale no Instagram e também o nosso canal do YouTube. Perfeito. Então, Estevam, muito obrigada pela presença aqui no nosso último Jornal do Meio Dia, então. Falando da... nos despedindo desse programa mas falando dessas novas... dessas novas possibilidades, né? Desses novos programas que vêm para 2022, né? Muito obrigada. Obrigada, eu. Quero te dar os parabéns pelos cinco anos que tu ficou aqui. A gente trabalhou juntos, né? Na mesma sala que quando tu começou a apresentar o Jornal do Meio Dia. Então, acompanhei todo esse tempo. É muito legal ver. Acredito muito no teu trabalho. Parabéns de verdade por esses cinco anos. Foi muito legal. e tenho certeza que em 2022 na nova programação Karine estará presente e vai ser muito legal também. Muito obrigada, Estevam. Com certeza a gente segue trabalhando juntos aí, né? Para fazer uma boa programação aqui na TV para atender toda a nossa comunidade também. Pode contar comigo e um trabalho conjunto mesmo, né? TV e equipe. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu. Então, a gente agradece a sua companhia, a sua audiência ao longo desses anos de edições do Jornal do Meio Dia. Como Estevam disse, a minha apresentação nos últimos cinco anos. A gente deseja, então, uma boa tarde, um feliz Natal, um feliz Ano Novo. A gente entra agora num período de recesso. A programação da TV Cultura retoma no dia 13 de janeiro, com essas reprises, como o Estevam nos explicou, e depois a programação nova. A gente, claro, segue aberto aí a discussão com a comunidade e segue esperando a audiência de vocês também nesse momento de construção. Uma boa tarde, um bom Ano Novo. Muito obrigada pela companhia de vocês. E aí a gente entra em um E aí A gente já envolve